A nossa ambição, nossa, não é majestática, do grupo que criou a revista, era um pouco essa, quer dizer, vamos ver se tem um espaço para uma revista que consiga, ao mesmo tempo, trazer a tradição, a grande tradição do mundo editorial brasileiro, do que já foi publicado no Brasil, mas que aponte para frente. Então, assim, a presença do Ivan Lessa no primeiro número, sem dúvida nenhuma, é um aceno ao Pasquim, não há menor dúvida. Mas o receio é que isso fique parecendo como uma tentativa de reinventar o que já foi extraordinário no passado, sem que se perceba que a Piauí tem um desejo de ser, ao mesmo tempo, próxima, por parentesco, dessas revistas, mas absolutamente nova em relação a elas, quer dizer, que seja uma revista do século XXI, do momento em que ela foi criada.